Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, o conteúdo de hoje é uma resposta para a senhora Daniela Aragão. Ela diz assim, o que significa transferência para a fila de análise do programa especial da Superintendência Nordeste? Bom, como a gente sabe, o INSS está aí fazendo projetos para tentar diminuir a fila que está no INSS. E um desses projetos é a MP1113, que traz um programa especial de análise para dar prosseguimento à análise dessa fila invisível, dos processos novos e o que já estão lá há mais de 45 dias, que já passou do prazo, segundo eles. Então, agora começa uma nova movimentação de tarefas, que é processos, para essa nova fase do programa especial que traz junto à MP1113, que foi aí publicado no Diário Oficial da União no último dia 20 de abril de 2022, tá bom? Então, qualquer novidade eu estou trazendo aqui para vocês, certo? Com certeza o INSS já começa a organizar esses processos, que já ultrapassaram o prazo, mais de 45 dias, e também processos iniciais, como diz a MP1113, ou a MP1113, né? Que eu vou ler aqui para vocês um pouquinho aí desta MP. Então, como vocês estão vendo aqui, a MP, certo? Ela foi publicada no dia 20 agora de abril de 2022, certo? E ela traz aí algumas informações importantes. Bom, no artigo 101, diz o seguinte, O segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadorias por incapacidade permanente, e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sobre pena de suspensão de benefício, a submeter-se. A exames médicos, a cargo do próprio INSS, para avaliação das condições que lhe ensejaram sua concessão ou manutenção. Segundo, o processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado. E terceiro, tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico e transfusão aí de sangue. É parte desse processo, desse projeto, desse documento que já foi publicado, e está dependendo aí de regulamento de um ato normativo, que será publicado aí no Diário Oficial nesses próximos dias. Nós estamos aguardando aí um novo segmento, algum site já falou sobre esse assunto, dizendo que será publicado a partir do dia 1º, do dia 2 de maio, por aí. Vamos aguardar, mas segundo dados de pessoas que já estão deixando aqui, processos já estão sendo encaminhados através deste programa especial, certo? Então, segundo esse programa, serão transferidas para filas tarefas extraordinárias para redução da fila e combate às fraudes, e também perícias, que serão aí feitas de forma extraordinária com redução da fila e combate às fraudes. Esses benefícios também serão analisados de forma... Bom, pessoal, neste programa inicial, serão analisados tarefas de forma inicial, aqueles que têm o prazo de 45 dias e aqueles que já estão na fila, que ultrapassou aí o prazo de 45 dias, que podem estar com seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, certo? Então, já começou essa movimentação e vamos aguardar aí o procedimento, um novo ato normativo que será publicado com as novas regras e a gente já sabe que algumas mudanças para pagamento de servidores e peritos, que será aí de R$ 57,50 para servidores e R$ 61,72 para peritos. Vamos aguardar qualquer informação e muito obrigado à senhora... A senhora Daniela Aragão, certo? Então, aguarde, continue acompanhando aí o seu processo, a sua tarefa original, que é o seu processo, certo? E qualquer novidade, deixe aqui nos comentários que eu irei aqui buscar informações e trazer para você ou para vocês, tá bom? Um grande abraço e até lá!